Oi gente, mais um programa A Vida é Assim começando nas redes sociais do YouTube, Facebook, Instagram. Tá um sucesso, eu sei que o povo tá gostando, porque é um programa que fala de variedades, né? A gente pode falar de um monte de coisa e já te fazendo convite, se você tem profissões diferentes, tem histórias engraçadas, trágicas, inusitadas, de superação e quer vir compartilhar aqui com a gente, será muito bem-vindo, porque a gente sempre acha que as coisas acontecem só com a gente, né? E não, e a gente sabe que acontece com todo mundo porque a vida é assim, né? Então lembrando que no YouTube toda sexta-feira às 10 horas da noite e depois no Facebook, tanto nos perfis quanto na página e no IGTV, no domingo às 11 da manhã, tá bom? Então se você tá gostando, por onde você estiver assistindo, compartilha, curte, se inscreve, marca seus amigos, faça seus comentários, né? Deixa aqui a sua opinião, porque assim a gente fica sabendo se você tá gostando, né? E sugere temas, tá bom? E aqui é democracia, é aberto, tá bom? E inclusive hoje eu quero agradecer muito a essa nova proposta do estúdio, essas poltronas, essa mesinha foi gentilmente cedido pelo Paulinho Morgado, Paulinho Morgado muito grata, um beijo pra você, pra quem não conhece Paulinho Morgado, ele foi um decorador durante muitos anos aqui de São José e agora ele tá trabalhando apenas com locação de imóveis, então gentilmente ele cedeu essas poltroninhas e essa mesinha aqui pra gente. Lembrando que o A Vida É Assim tá sendo gravado aqui no estúdio da Luciana Nunes, foto e filmagem, ela é fotógrafa, o marido é cinegrafista e é hoje, é com ela, o nosso bate-papo onde ela vai dar dicas de poses, as poses certas e as poses erradas, uma forma aí de a gente sempre se sair bem na foto, né? Interessante, né? Então vamos lá! Bom, então é o bate-papo hoje com a Luciana Nunes que vai nos contar tudo sobre dicas, é isso? Isso aí! Maravilha! Lu, quantos anos você tá no mercado? Olha, se for contar assim o total de tempo que nós estamos no mercado, desde o comecinho, oito anos. Mas assim, se eu for falar tecnicamente mesmo, eu coloco aí por volta de uns seis anos. De uns seis anos, perfeito! Então oito anos profissionalmente e você atua em casamento, festa de 15 anos, qual é o nicho? Então, nosso foco é casamento, só que a gente trabalha com qualquer tipo de evento, infantil, ensaio gestante, ensaio de casal, trabalhos corporativos, mas o nosso foco maior é casamento mesmo. Entendi! Inclusive aqui nesse estúdio, gente, muitas fotos você faz com família, né? Faço, faço! É tudo feito aqui, então se você tiver interesse em fazer fotos institucionais, fotos do filho, da família, enfim, é só procurar aqui a Luciana, vai aparecer aqui no GC os dados dela, o Instagram, olha, você manda bem. Eu não te conhecia e comecei a ver as suas fotos, olha, você manda muito bem! Ah, obrigada! E hoje, gente, o foco é mostrar, sabe aquelas poses que a gente olha pras pessoas e fala, nossa, como que essa menina tira foto desse jeito? Olha a pose que ela faz, né? E aí a gente vai fazendo e fica legal, porque a gente não tem a técnica, né? E a Lu hoje separou umas fotos do que é que fica legal, só que aí a ideia foi fazer uma foto, a mesma foto numa posição feia e a mesma foto numa posição mais bonita, pra você ver a diferença. Se a Lu já separou umas fotos aí, catou a Gabi, que é a filha dela, como modelo pra fazer, que tá até aqui no estúdio assistindo. Bom, vamos lá, então qual é a primeira dica, a primeira foto? Então, aqui no caso a primeira dica que vai aparecer pra vocês aí, essa daqui ela é errada. Se você parar pra perceber a foto, o ombro dela tá caído, o olhar tá errado, o óculos também tá errado e a posição de uma forma geral, certo? Porque assim, não basta ser fotógrafo, amiga, não basta. Tem que ter visão, tem que saber direcionar. Se a pessoa tiver vergonha, o fotógrafo, né? Se tiver vergonha, não pode ter vergonha, porque você tem que saber conversar com as pessoas. E pra você fazer uma foto bonita, quem que vai ter visão? É o fotógrafo, não é a pessoa que tá ali do outro lado, né? Então você tem que ter essa visão. Aí a gente colocou o certo aqui, ó. O certo é essa. Olha, mudou, é outra pessoa. Ali ela tava apática. Isso. E agora tá, ó, vocês estão acompanhando aí na tela, né? O certo e o errado juntos, olha, é muito diferente. E aqui, ó, se você parar pra pensar, se você olhar o errado, aqui no certo, a pessoa... Assim, lógico, a gente não é, na verdade, essa visão, mas às vezes você pode deixar a pessoa com... Ela maior do que ela não é, você entendeu? E também, da forma correta posicionada, a pessoa fica muito mais elegante na foto. A foto fica bem mais natural, bem mais bonita, fica totalmente diferente. Apesar de ser dirigida por você, fica mais natural porque vai ficar uma posição bonita, né? Uma pose bonita, né? Uma pose correta, no caso, né? Que legal. Vamos pra mais uma, então. Aqui, nesse caso aqui, essa foto errada, o que que acontece? Quando a pessoa tem o olhar, quando você vê aqui a foto, o que que você vê? Dá a impressão que ela não tem uma perna. Então, a gente não pode, assim, deixar isso acontecer, porque às vezes o que você vê ali é o que você vai deduzir, é o seu olhar. Então, você olhando ali, o que que você fala? Ah, ela não tem perna. Então, jamais deixa isso, jamais. Aí, a gente vai pro certo, olha a diferença, um pedacinho da perna, um pedacinho do pé. Mas a outra perna ainda continua não tão exposta, mas não tanto quanto a outra, é isso? Isso, exatamente, exatamente. Ela não tá tão exposta, mas também ela tá aparecendo um pouco. E essa direção também, ela dá um olhar mais elegante pra pessoa. Porque aqui, na errada, a perna dela tá fechada, né? Tá escondida. Porém, o ombro dela tá caído. O braço tá errado. Olha pra você ver que diferença. O braço tá sem expressão. Ela botando a mão aqui já dá uma expressão. Que legal, né, gente? Olha, coisas, truques, truques tão fáceis que a gente vai no Google, com certeza, né? Buscar. Que legal. Mas no Google tem aquela coisa assim, ah, são modelos, são lindas, elas ficam lindas de qualquer forma. Não, porque tem os truques das poses. É, igual, por exemplo, aqui, ó, ela tá maquiada, ela tá com o vestido bonito. Agora, pensa bem, nesse caso aqui. Ela tá com o vestido bonito, porém tá posicionada de errado. Ela com a mão na cintura, ela tá com um cara aqui que parece que tá com raiva. O jeito, né, na verdade, que ela tá. É. E, além do mais, não tá aparecendo o vestido. O vestido, a fenda, olha só. Exatamente. Ela tem que mostrar a fenda pra mostrar as pernas. É. E além do truque do ladinho, que dá uma emagrecida, né? Exatamente. Que legal. E olha a postura, né? Outra coisa. E aqui, ó, ela ficou muito chapada também. Se você jogar um pouquinho de ladinho a foto, olha a diferença que já faz. É verdade. E outra coisa que eu vou aproveitar e falar pra vocês, eu não sei se você colocou aí, mas eu vou dizer. Porque tem muita gente que, ao invés de colocar a mão na cintura, que é o correto, como ela fez ali nessa foto que você vê, a pessoa põe a mão no quadril. Isso. Fica horrível. Exatamente. E a mão na cintura, bem na cintura, que é onde a altura do umbigo aqui, afina. O posicionamento das mãos afina a cintura, que é o que ela fez na foto, né? Exatamente. Então, mulheres, nunca a mão no quadril e nunca a mão mais ou menos. É a mão na cintura com gosto mesmo, como essa foto que tá aí, mão no quadril, não rola, fica feio. E você falou um ponto legal, aqui no caso que é o errado, ela tá tão acostumada a tirar a foto comigo, que ela já posicionou a mão dela no lugar até correto, que é na cintura, não lá embaixo, né? Não lá embaixo, é. E aí a gente teve até dificuldade de fazer o errado. Que bom, é que bom. Mas é que nesse caso o foco mesmo foi valorizar a fenda, né? Isso. Tá com o vestido, fique de lado. Então, a dica aí, mão sempre na cintura e não é mão fechadinha, do jeitinho que tá aí a foto, né? Na cintura, não aqui no quadrinho, tá? E aqui nesse caso aqui, olha pra você ver se a pessoa não ficar corretamente posicionada, ela não fica assim com uma cara legal. Igual, por exemplo, aqui o rosto dela... Ela tá segurando no banquinho, né? Isso, exatamente. Tá segurando na banqueta e com o rostinho parece que tá com raiva, porque você muda completamente, a posição muda o seu rosto. É. Muda o seu olhar, muda o seu corpo, muda completamente. Então, se você não tiver um posicionamento correto com o seu modelo, não vai ficar uma foto legal. É. Aí olha só a diferença aqui, ó, pra você ter uma ideia, você consegue fazer foto com uma banqueta e uma foto muito legal. Aqui, ó, ela escondeu a perna dela e olha a diferença da outra. Olha que diferença. Muita diferença, né? Mostrando a fenda, mostrando a perna, usando o banquinho pra se apoiar. Legal. Muito legal, né? Legal, né, gente? Muito bom. E aí, no caso aqui, por exemplo, se ela quiser tirar uma foto despojada, igual a gente viu aqui, ela consegue fazer uma foto despojada e bonita. Sim. Certo? Olha pra você ver a diferença dessa foto aqui despojada. Essa aqui, ela tá sentada no banquinho. Isso. Mostrando a fenda no qual você falou. A fenda. Né? E olha pra você ver que bonito. Tá parecendo os braços, tá parecendo o pezinho certinho. Bem legal. Bem legal. Aí, ó, quase a mesma foto. Olha pra você ver. Ela troncha com as mãos assim. Isso. É. E outra coisa... Aparece a fenda, mas... Tudo errado. Tudo errado. Ela tá bem troncha. Não é uma foto atrativa. Quem olhar essa foto não vai querer comprar. É. Entendeu? Porque tá errado. É verdade. E outra coisa aqui também, o corte da foto aqui tá errado. Ah, é? Tá errado. Essa foto aqui, se tivesse posicionado corretamente, no caso, as mãos dela, ela deveria... Fechar mais ela. Isso. Tirar o branco em volta e deixar ela mais fechadinha. Isso, exatamente. Entendi. Perfeito. Então, tá bom. Antes de você ir pro próximo... Pras próximas dicas, eu quero te dar um recadinho aí de um parceiro nosso que é a Labrisa. Vocês sabem, né, gente? A Labrisa é uma empresa de cosméticos de cabelo que vem cuidando aí do meu cabelo faz um ano. Então, eu mesma já sou a propaganda dela, né? Olha aí que legal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, recado da Labrisa dado, entre em contato que você vai amar. Continuando aqui, mais fotos erradas e certas, tem? Temos, temos sim. Então, essa foto aqui é o seguinte. Primeira coisa, ela tá com a mão por dentro. Dá pra fazer foto com braço, com pernas, de forma correta pra ficar bonita a foto. Nesse caso aqui, ela escondeu muitas mãos dela. Muito. Aí dá a impressão que, no caso aqui, ela não tem os dedos. Certo. Entendeu? Entendi. Então, dá a impressão que ela tem... Ela tá com dor de colo. Bem isso mesmo. Bem aqui mesmo. Aí, ó. Olha a diferença da foto. Tá. Olha a diferença. Aí, no caso aqui, ó. Ela tá com a mão certinha, né? Tá tudo correto, tá tudo bonitinho. E é levemente assim, né? Isso, exatamente. Legal. Olha só. E olha a outra certa também. Outra certa. Que belezinha. Ah, tipo... Hum... Entendi. O que que você tava pensando aí, Gabi? Você lembra? Ah, é chocolate que eu vou comer ou eu vou comer fruta? E é legal. É legal também, ó. Porque a foto correta, você vê um ar de paz na pessoa, né? Igual você olhou aqui, ó. Ela tá com pensamento, tal. Lógico, no momento que a gente tá fazendo foto, a gente brinca, a gente explica, a gente fala. Uma coisa interessante também, que a gente... Eu aprendi muito em cursos, né? Que eu tive. Eu tive bastante workshop, curso. Enfim. Que a gente não pode ficar tocando muito no cliente, sabe? Ah, é? Porque... É falta de ética, sabe? É. Igual, por exemplo. Vamos supor que eu tô fazendo foto de um casal. Aí tá errado e eu ponho a mão no rapaz, ó. Deixa eu arrumar você. E aí, às vezes, tem mulher que tem ciúmes, né? Ciúmes. Pode ser, é. Pode ser, tem que respeitar, né? Só se a gente tiver muito íntimo mesmo, depende, né? Mas dá pra você explicar, você mesmo fazer lá a posição e mostrar pra pessoa o correto, né? Entendi. Perfeito. E aqui, ó. Igual a gente tava falando, ó. O olhar dela tá tão bonito. É o certo. Tá. Aí, nesse caso aqui, ó. Errado. Errado. O que acontece? Ela escondeu as mãozinhas aqui, ó. Aham. Aí dá a impressão, exatamente, daquilo que a gente acabou de falar, de não ter as mãos. É. Tem a impressão de que foi no baile, gente. Ninguém chamou ela pra dançar. E ela tá encostada lá na parede. Parece que ela tá com raiva aqui. Tá. Tipo, você brigou com ela, ela escondeu as mãos, né? Aí, depois, vamos fazer o correto. Certo. Ó. Ó. Correto. A diferença, a mãozinha na cintura, igual. A mãozinha na cintura, perfeito. Chega até aquilo que você falou, aquela hora, que a mãozinha é correta. Na cintura. Que dá um ar de uma fotografia mais bonita, né? Isso. É. Passa precisão na foto. Legal as dicas, né, gente? E essa daqui, eu achei muito interessante. Essa errada aqui. Primeiro. Aham. Ela colocou a mãozinha no queixo. O que acontece? Quando a pessoa coloca a mão, ela tem que ser bem natural. Igual eu falo pra pessoa. Coloca a mãozinha bem natural. Quando tem um casal, eu falo pra ela assim, ó, dá um beijo. Só que cuidado pra não amassar o nariz. É. Gente, tomar cuidado com isso. Muitas vezes o pessoal faz isso, acaba amassando o nariz, fica tão frio. Ah, eu já fiz, gente. Ficou. Ficou uma cor achatada. Ficou achatado o nariz, né? Aí, o que acontece? Só rela o nariz. Se vai beijar num filho ou casal mesmo, só rela os lábios. Só isso. Ah, legal. Aqui, ó, ela forçou muito. É o que acontece? Olha o jeito que eu fico aqui, olha. É, amassa tudo. É. Desforma. Aham. E uma outra coisa interessante também, que se eu puxar aqui e dar um zoom na foto, o que aconteceu? Não pegou o foco nessa foto. Não tem foco. Não tem foco. Não tem foco nenhum nessa foto. Entendeu? Então, tá tudo errado aqui, na verdade. Aí a gente vai... Inclusive, a outra mão também tá escondida. Tá errado. Então, as mãos em fotos não se escondem. Não se escondem. Jamais. Legal. Quer colocar a mãozinha no cabelo? Coloca, deixa aparecer um pouquinho. De leve. Tipo, tipo lady, gente, né? Isso. Será que eu sei fazer? Isso aí. Entendi. Às vezes o pessoal faz assim, ó, esconde tudo, faz coisa leve. E mostra só o cotovelo, né? Fica mais leve a foto. Legal. E olha pra você ver a diferença da outra. É. Olha lá. Olha a diferença. As mãos estão aparecendo embaixo. Estão aparecendo. Em cima. Isso, exatamente. Entendi. Bem legalzinho. Essa daqui também é uma que, mais ou menos do que a gente falou, que acontece. Ela colocou a mão no rosto, só que ela tampou muito o rosto. Muito o rosto. Tipo, ai, que dó, né? Não fica aquela foto delicada. Não fica delicada. Imagina uma menina, né? É. Bem delicada. Põe a mão no rosto, aí tampa tudo. É. Não fica natural. Não fica bonita, sabe? Não fica bonita. E aqui, ó, no caso, o certo, olha que bonitinho. Olha, gente, que legal. Olha que bonitinho, gente. Até a pose dela, né? Até a coisa assim, já muito bom. Bem diferente, né? Que massa. Olha essa foto. Gente, pelo amor de Deus, que foto é essa? Presta muita atenção, gente. Olha que foto chapada. E olha a foto. Olha o ombro dela. Quando você pede pra pessoa erguer o ombro, dar uma viradinha de lado, mexer um pouquinho, já muda completamente a afeição da pessoa. Aqui, ó, parece aquelas fotos, sabe de muitos anos, aquela foto que a gente tirava antigamente, que ficava tudo parado? Foto de RG, né? Foto de RG, por exemplo. É bem isso mesmo, foto de RG. Parece, né? Mas até nos meus RG eu sorrio. É feio? É errado? Não, mas agora pode, né? Agora pode. Eu tô lá. Dando sorriso no RG. Agora pode. Aí, olha a diferença. Olha só. Gente, é muita diferença. Muita diferença, gente. Mas por outro lado, lá mostrou a silhueta dela, né? Aí não mostra. Então, é, aqui mostra, porém que tá uma posição errada. Ela poderia mudar a perna aqui, entendeu? Tem essa foto mostrando aí da silhueta? Tenho, tenho de outra forma, mas eu tenho aqui. Aí, ó, olha pra você ver. Ela tá com a perna aberta, o ombro caído. Totalmente sem expressão. Totalmente sem expressão. Tudo sem expressão. A palavra certa. Aí, olha aqui o... Perna fechadinha. Esse é o truque. Aí você joga um pezinho pra frente e o outro pra trás. Dá uma viradinha na perna. E só de ladinho, um pouquinho, você já muda completamente seu corpo. Às vezes a pessoa pode ser magra. A pessoa consegue deixá-la gorda na foto. Consegue deixar gorda. A não ser que você queira ficar gorda, gente. É uma escolha sua. Mas acho que ninguém quer, né? Mas, ó, além de... Muda tudo. É lógico, isso daí não é o foco, né? De deixar gorda e magra. Mas você deixa a foto com mais expressão, mais bonita, mais elegante. Olha a diferença pra você ver. Ficou mais elegante a foto, né? Muita diferença. É isso mesmo. Antes de você ir pro próximo, eu vou ter que fazer mais uma chamadinha, gente. Mais um intervalo. A gente vai chamar a Marcela Giroto. Um recadinho pra vocês. É uma cabeleireira divina. Ela que faz a nossa produção. Fez a da Lu. Ó, assiste aí. Ficou mais elegante. Ficou mais elegante. E aí, gente, gostou da Marcela Giroto? Ela arrasa. Ó, 99 reais uma maquiagem dessa que chama Tipo Express. Não é barato? Super bom. Você também, né? Foi maquiagem express. Até por ser descontíssimo. Vale a pena. Vai lá dar uma olhadinha. Continuando. Mais errado e certo. Então, olha só. Essa foto aqui, ó. Olha o jeito que ela tá sentada. Escondendo os braços. Totalmente errado. Caída. A mesma coisa eu chegar e ficar assim. E depois eu levantar meu ombro. Totalmente de mal com a vida mesmo, né? Totalmente. Totalmente. Aí, olha só. A expressão dela mudou completamente. Completamente. Você viu os bracinhos? Sim. A mão no queixo. Muda completamente a pessoa. E outra, a pessoa pode ser bonita. Pode ser bonita. Se você não souber fazer uma direção, você deixa ela feia. Se nessa foto aí que a gente tá mostrando do certo, se a pessoa subir e deixar só do joelho pra cima, é essa que vai parecer que a pessoa é jada? É essa? Isso, isso. Olha só. É porque assim, você falou um negócio interessante. A gente aprende muito isso daí nos cursos técnicos. Tem uns cortes corretos. Você entendeu? Tem uns cortes corretos. Por exemplo, se você fizer um corte no meio da coxa ou que seja abaixo do joelho, dá a impressão que a pessoa é aleijada. Não tem perna, o braço. Não tem perna. Olha só. Se você tirar foto cortando, dependendo da altura do braço aqui, por exemplo, eu tô aqui e eu quero tirar meio corpo. O meio corpo tem que aparecer os braços. Dependendo da forma que você tirar a foto aqui, dá a impressão que ela não tem o braço, não tem mão. Entendi. Então tá errado. Então tem que ter essa visão. Então foto de meio corpo é literalmente na metade do tronco? É, na metade. Literalmente. Exato. Tá, não é nem aqui, ele é mais pra baixo. É na divisa da cintura mesmo. Isso, exatamente. Ah, legal. Tem até foto de close mais próximo, mas aí já vem aqui, aí tem que ver certinho a foto pra você pegar de close bem de pertinho, entendeu? Entendi. Porque às vezes a pessoa faz uns cortes errados que não fica legal a foto. Entendi. Não fica bonito, entendeu? Então tem algumas fotos realmente de perto que fica bom também. Tá. Você tem que fazer o corte certinho, mas tem que fazer o corte certinho. Certinho. Isso. Entendi. Exatamente. Deu uma fuçada lá. Tem mesmo. Tem. Dá uma olhadinha lá. Até assim, igual por exemplo, às vezes eu pego umas noivas após a cerimônia, eu gosto de fazer um ensaio com os noivos, né? Então a gente já vai observando já os locais pra gente poder fazer umas fotos com os noivos depois. Sim. Então, tem tantos lugares legais onde a gente, por exemplo, joga uma luz bonita numa área verde de fundo e depois pega eles, coloca uma luz neles também e fica excepcional a foto. Fica maravilhosa. Que legal. Aí, ó, aí nessa daqui da cadeira de lado, aí olha a diferença. Olha que diferença. Olha a diferença, gente. Muita diferença, né? Muito bom. É, igual por exemplo, a mão tem que estar posicionada corretamente. Se a pessoa não quer cruzar as pernas, pode colocar a mãozinha em cima, pelo menos tá aparecendo. Uma outra coisa interessante também é nunca deixar a pessoa esconder a mão. Tirar a foto assim. É errado. Abra a mãozinha. E se a pessoa come unha, gente? Porque quando eu comia unha há uns 20 e tantos anos atrás, eu morria de vergonha. Se bem que hoje, agora, com tanta unha em gel, não sei o que, as pessoas fazem a unha, né? Mas se ela tem essas unhas, ela come unha, como que ela faz? Dá pra esconder. Dá pra dar uma disfarçadinha, mesmo com a mão mesmo em cima, aparecendo os dedos, ela disfarça, coloca uma mãozinha na outra. Uma mão em cima na outra. É, fica perfeito. Entendi. E eu consegui já fazer de noiva que quebrou a unha, de noiva que perdeu a unha que era colada. Que era postiça. Era postiça. Muitas vezes a gente já conseguiu fazer e não aparecer. Ai, que legal. É o jogo de cintura. Isso, é isso aí. Por isso que o fotógrafo não basta ter uma câmera boa, a iluminação ajuda muito, a luz natural principalmente, mas tem que, a modelo pode ser maravilhosa, mas também tem que dirigir. A maioria das pessoas não sabem, até gostariam de fazer a pose que a fulana já fez na TV, mas como fazer? Então entra a direção, o fotógrafo que dirige a foto. Eu gosto de fotógrafos que dirijam a foto, né? Facilita muito, né? Verdade. Nossa, e tem que ser. O fotógrafo tem que dirigir, não tem como. E aqui, no caso aqui, ela cruzou os braços, escondeu as mãos e o rostinho dela, um lado caído, o ombro e o rosto dela parece que tá com raiva, né? É. Sabe o que é que acontece? Algumas pessoas são meio travadas pra fazer foto. Fica com vergonha. Aí o que acontece? Nesse momento, eu particularmente, Luciana, eu começo a brincar pra deixar a pessoa mais à vontade, tá? Sim. Começo a conversar com ela, distrair ela pra ela se soltar mais. Até, no caso, as primeiras fotos não sai legal, mas depois que vai melhorando. No caso, no ensaio de casal, sempre acontece isso. Então, o que acontece? Eu gosto até de fazer quando tem ensaio de casal, porque daí eles já conhecem o fotógrafo, já pegam aquela intimidade, já sabem com o que a gente é. Fica até mais fácil depois, no caso da cerimônia e do casamento, depois em si, né? Aí, nesse caso aqui, igual eu falei, a pessoa, às vezes, tá tímida e fica meio apreensiva, retrai e fica com cara de brava. E aí, tudo contrai, né? É. Olha, e eu posso dizer pra você que muitas pessoas que têm vergonha, retrai, ela fica com cara fechada, de brava. Eu sempre dou dica pras noivas, sabe? Ó, lá na hora, lá, procura sorrir, sempre sorrir, porque as noivinhas ficam nervosas, ficam tensas e ficam com cara amarrada, de brava, sabe? Por isso que é bom, antes de você contratar um profissional, antes de você avaliar todos os poréns, tem que avaliar técnicos, orçamentários e coisa e tal, tem que ter uma sinergia, tem que bater o santo, sabe assim? Tem que se sentir à vontade, seja com uma fotógrafa ou com um fotógrafo, porque isso vai... E proporcionar uma certa liberdade pra que o outro comece a quebrar o gelo, sabe assim? Não é chegar, tira a foto e vai. Tem que chegar, descontraído, brincar, nananã, né? Pra depois começar o trabalho em si, porque aí você fica mais relaxado. E as melhores fotos são essas, relaxadas, né? É, verdade. E uma coisa legal também, igual, por exemplo, tem fotógrafo, aliás, tem pessoas, né, digamos assim, que vai começar o ensaio e chega e fala assim, é o seguinte, é, você faz isso, não, não, não faz isso não, ou então a pessoa fica perguntando pra você, o que que eu faço, o que que eu faço? Gente, já tem que chegar, já falar, olha só, você vai ficar assim, vai ficar assim, leva umas diquinhas no celular, olha só, eu sempre faço isso, ó, você vai ficar posicionado dessa forma. Então, você tem que ser despojado, não pode ficar travada. Você tem que sobressair. Se você tá com vergonha, procura treinar com outras pessoas, com um amigo, com um parente, né? Treinar, porque chega lá na hora do ensaio, você já tá mais despojado. Mas também não deixe de fazer o ensaio só por conta disso, né? A prática leva à perfeição, não é não? Tá, e agora o certo dessa foto, então, qual é? Então, aí o certo dessa foto aqui, seria essa, porque aqui, igual a gente falou, tá com o braço cruzado, com o rostinho meio pra baixo, né? Às vezes a pessoa fica com vergonha, fica travada, então o certo, ó, bem despojado, a mãozinha pra frente. Levemente tampa, aí nesse caso tampa um pouquinho só dos dedos, né? Só um pouquinho dos dedos, porque na verdade o braço não tá lá atrás. É. Ele tá aqui na frente. Não é assim, então, é assim. Bem leve, né? Ah, legal. Aparecendo tudo. Tá. O que mais temos aí, ó? Aí aqui, ó, outra, certo? Que bonita também, ó. Aí aqui, ó, igual a gente tava falando de um corte mais próximo, ó. Fica bem legal, fica bem bonito. Aqui no caso eu dei um zoom, né? É. Aí a gente faz o corte real aqui, certo? Assim, ó, gente. E os braços mais abertos e não fechadinhos. Isso, exatamente. Entendi. Fica bem mais legal, fica uma foto bonita até. Legal. Certo? Aí temos essa daqui também, que é sentada na banqueta, aqui com o ombro caído, o corpo caído. Porque assim, se você senta numa cadeira, é diferente de você sentar numa poltrona, de você sentar numa banqueta. Aham. E tudo, você tem a postura correta. É. De uma forma geral, você tem a postura correta. Pra mim, editar a foto ali, eu tenho que colocar uma almofada no chão. Por quê? Pra me posicionar corretamente, pra não dar problema na coluna. Sim. Certo? E a foto, se você não posicionar corretamente, ela não vai ficar bonita. É. No qual a gente tá falando aqui. Tá. Ela sentadinha na banqueta e fica tão lindo foto na banqueta que vocês não têm ideia. Outra coisa. Às vezes a pessoa é magrinha, ela sentou errada, barriguinha que não tem, vai aparecer. Você entendeu? Isso, muito importante. Olha pra você ver a foto correta. Se você sentou, tudo caído assim, ó, o barriguão aparecendo. É. Aí, ajeitou um pouquinho, ó, esbelta. Isso aí. Certo? Fica bem mais bonito. E não respira. Coisa rápida, coisa rápida. Legal. E outra coisa também, olha que interessante. Na banqueta também. Olha só. Se a pessoa for uma pessoa alta igual eu, né, que é baixinha. Aí, ó, tem um truque. Qual é o truque? Dá uma sentadinha de leve na beira da banqueta. Ah. Joga um pé pra fora pra ficar chique, bonito. Coloca um pé levantadinho, um pé pra dentro. Ah, legal. E você se repara nessa foto que o pé que tá no chão não tá aberto, tá pra dentro. Isso. Não tá pé de pato, tá pra dentro. Você falou um negócio excepcional. Você tem uma visão legal. Isso mesmo. Isso daí a gente tem que tomar cuidado, que foi quando eu tava fazendo as fotos dela, eu sempre falava pra ela, Gabi, vira de ladinho pra aparecer o pé que não fica achatado. É, é verdade. Tem um outro recadinho aí da empresa dela, Luciana, fotógrafa e filmagem. Vê aí, você vai gostar. 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 Bom, gente, agora a gente vai fazer, a gente não, a Lu, né? Porque eu, como fotógrafa, sou boa apresentadora. Ela vai mostrar pra vocês sugestões de fotos de casal na igreja, na festa ou nos ensaios, né? Então, sugestões legais, poses legais de fotos. Qual é a foto que você sugere? Então, nesse caso aqui, gente, olha só que foto linda essa. Essa daqui, quando você olha no casal aqui, é um ensaio que eu fiz aqui em São José mesmo. E olha só como transmite amor na foto. Você olha, nesse momento que você vai fotografar, o que você pode fazer de errado? Você não transmitir esse amor, você entendeu? E outra coisa aqui, ó, você pode fazer um corte errado, por exemplo, cortar a mão dele, que não tá certo, né? Que daí o corte fica errado. E assim, num resumo geral dessa foto aqui, quando a pessoa olha, vê que o casal tem um carinho com o outro, um amor. Você tá transmitindo esse amor pras pessoas. Legal, uma sugestão boa de foto, né? Qual outra aí você tem? Aí, ó, nós temos também essa outra aqui, ó, do mesmo casal, maravilhoso Letícia e Diego. Aqui, olha pra você ver. O que que dá a impressão? Que eles tão fazendo um carinho no outro. E outra, a pessoa olha e fala assim, nossa, tem muito amor envolvido. E ela não tá com a cabeça intocada no peito dele, assim, né? Porque se toca muito, parece outra coisa, né? Exatamente. Tá esteticamente bonito. É, e outra. E lembrando também, ó, ficar bem atento também, que aqui, ó, as mãos dela tá correta. O cabelo dela não tá bagunçado, você entendeu? E interessante também que a gente colocou a data do casamento dela aqui e tá bem visualizado, tá no lugar correto na árvore. Tá no lugar correto. Então, tem uma visão legal na foto, né? Tem foto de beijo aí, pra gente poder ver daquela... Vamos procurar uma... Do nariz amassado, da boca achatada. Tem, tem uma bem bonita aqui. Aliás, tenho duas, eu vou mostrar as duas pra você. Ah, legal. Porque ela é bem interessante. Olha só essa. Olha só. Gente, essa foto aqui, eles queriam porque queriam de pôr do sol. Olha esse sol. Só que o pôr do sol é... O sol, acho que... Ele tentou dar uma pisada na bola com a gente aquele dia, mas a gente caçou ele. Se eu falar pra vocês onde eu caçei esse sol no meio da árvore. Pois é. Aí eu falei, lê aqui. É aqui, vocês vão ficar aqui, vai dar um beijo aqui. Que legal. Então, aí entra naquilo que você falou. Olha que interessante, ó. Se der um zoom direitinho, lá não tá espremendo ele, né? Espremendo a boca, o nariz, tá só de levinho. Imagina ficar assim na foto, gente. Porque é pra ser uma foto mais poética mesmo, né? Isso, exatamente. Bem bonita. Muito legal. Aí uma outra interessante aqui, ó. Mais sugestões. Olha só. Quando você vai virar a pessoa... Ah, essa foto é difícil de fazer, porque tem gente que tem medo de cair e achar que o homem não vai segurar, né? Isso. Só que daí, quando você for pedir pra fazer essa foto, você sempre leva um ajudante com você, porque daí você mostra pra pessoa como você vai fazer corretamente. E outra, pra pessoa também, pro seu cliente, ter segurança com o companheiro dele na hora de virar. Mas tenha, assim, uma viradinha correta pra que isso não ocorra, pra não acontecer assim. E pra não parecer que ela tá segurando nele. Ela não tá segurando nele de medo, né? Ela tá... Bem suave. Bem suave, é. Uma coisa que tem que tomar... Isso não tem nada a ver com o peso da mulher, com a força do homem, viu gente? Não. Não tem nada a ver, é só técnica. Isso, exatamente. Você falou a palavra certa. É a técnica. Porque se a pessoa tiver a técnica da explicação, ela vai conseguir posicionar corretamente. Quem tiver ali na sua frente vai conseguir. É. E uma coisa legal também que eu pensei aqui agora, Tati, é segurança. Gente, procura um lugar de segurança pro seu cliente, que seja seguro, ofereça umas posições seguras. Que nesse caso aqui, se você não souber explicar pra pessoa, ela pode derrubar a pessoa, bater a cabeça e você vai ser culpado com certeza. Porque você não fez correto, né? É. E aqui, ó, se você perceber também, você consegue ver uma foto assim, bem suave, bem natural. Isso. Bem bonita, bem amor, né? É isso mesmo. Então, tudo isso faz a diferença. Maravilha. Tem mais alguma foto específica, uma pose interessante que você quer mostrar? Tenho, tenho sim. Ó, esse daqui, ó, é fotos pra poucos, tá? Eu falo pra você, pra poucos. Que foto maravilhosa! Linda, né? Onde foi isso? No parque da cidade? Parque da cidade. Gente, nossa cidade é rica em beleza. Gente, que foto linda. Tá linda? Você sabe por que eu falei que esse daqui é pra poucos? Porque é o seguinte, primeiro. Você tem que pegar um pôr do sol, maravilhoso, saber a hora certa, que é não entardecer, de cinco e meia, seis horas, mais ou menos, dependendo se é época de verão ou não, certo? E outra coisa também, aqui, ó, depois na edição a gente tem que trabalhar nessa foto também. E uma coisa interessante, se você perceber, a luz só tá no casal. Só tá no casal. Isso daí é o quê? Técnica. Técnica da configuração da máquina ou técnica de Photoshop? Técnica dos dois. De tudo, de tudo. Primeira coisa, pra você saber fazer uma foto dessa, você tem que saber configurar a câmera. Segundo, pra você saber configurar a câmera, fazer todo esse processo, você tem que saber de técnicas de luz. Porque aqui, ó, a gente usou uma iluminação. Maravilha. A gente levou o softbox, levamos também o LED e tem que saber também configurar a câmera pra ficar certinho. Gente, uma das fotos mais lindas que eu já vi, muito bom. Linda. Muito bom. E é interessante também, ó, que aqui, ó, na hora que ele desceu ela pra fazer a foto, não ficou forçado, né? Não ficou forçado, exatamente. Ficou bem natural, né? Legal, hein, gente? Bom, maravilha. Agora, pra finalizar a nossa entrevista aqui, cheia de dicas, como a Luciana trabalha aí em casamento junto com o Marcelo, que é o cenografista aqui do programa hoje, vocês devem ter pego muitos casamentos assim, que deu aqueles B.O.s e tal, nananã. Conta, sem contar o santo, conta o milagre, um casamento que vocês trabalharam que, meu Deus do céu, ficou pra história. O que aconteceu? Gente, tem um casamento, sem citar nomes... De uma forma mais resumida, tá? Que a gente tá com o nosso tempo meio estourado. É, nossa, olha, nesse casamento, a noiva chegou duas horas atrasada, por causa da mãe. Nesse casamento, ela foi entrar cantando, o microfone falhou. Do começo ao fim, foi falhando, a voz vinha, a voz sumia, a voz vinha, a voz sumia. Estragou o vinagrete, estragou a maionese, acabou o refrigerante, acabou a carne no meio da festa. Tudo de ruim aconteceu nessa festa. Foi um transforme. Porque foi o chamado casamento lego? Chama, foi isso, gente? Lá no meu canal, na playlist, coisas que eu nunca contei, eu soltei um vídeo agora dizendo isso, que tudo deu errado o casamento lego. Onde a minha tia cozinha, eu compro a comida, eu realugo os talheres, tudo que você faz, desmembra. Casamento lego, que você recorta e monta tudo. Dá nisso, ó. Olha só, a pessoa faz com boa vontade, claro, mas não tem a dinâmica logística do negócio, aí acontece essas coisas, acaba. Verdade. Como que pode acabar comendo essas coisas? Então, menina, estragaram. Que desespero, estragaram. Na hora que eu tava com uma fome, fui comer alguma coisa, isso foi quase assim, no final da festa, a gente tinha feito já as fotos após a cerimônia. Não tinha mais nada. Não tinha mais nada e a gente ainda deram ainda vinagrete e maionese pra gente estragado. Gente, do sexto desse, dá um B.O., dá um processo. E aí? E aí, pros noivos, pro casamento, eles... Ai, dá muita dó. Eu não sei de quem que foi ali exatamente a culpa, sabe? Eu acho que o erro foi desde o começo, né? De ter pego pessoas profissionais. O erro foi ter escolhido o casamento lego, gente. Esse foi o erro. Saíram correndo pra comprar carne, pra comprar refrigerante. Desnecessário, estresse necessário, gasta mais, não sabe da procedência da comida, da bebida até gelar, até temperar, até não sei o que. A festa já perdeu, né? Aquela alegria. E o salão era um salão afastado, então tiveram que ir longe pra poder comprar. Tá vendo? Fica a dica aí. Não façam casamento lego, não façam. Não. Não tem dinheiro? Ninguém tem dinheiro hoje em dia? Espera um pouquinho, seis meses, casa depois, eu convido a gente menos, sabe? Mas faça com profissionais de qualidade, porque esses BOs não acontecem, né? É verdade. Que chato, né? Nossa, muito, muito mesmo. Eu fico chateada. Bom, tá bom. Bom, então agora, antes da sua mensagem aí pros seus clientes, tem aquela pergunta, né gente? Você já sabe, eu já tô assistindo, já sabe como é que é, né? O entrevistado faz uma pergunta pra mim e eu fico no direito de não responder se eu quiser. Então, pergunte. Então, posso fazer duas perguntas? Ai, meu Deus, lá lá, tá vendo? A pessoa abusa já. Deu corda, amiga? Vamos lá, faz uma de cada vez. Eu vou fazer uma pergunta, mas é... eu vou fazer duas perguntas, mas você pode responder junto, entendeu? O que significa essa foto aqui pra você? Essa foto, gente. Eu vou falar de forma leiga, né gente? Deixa eu ver aqui. E dentro dessa pergunta, o que é a fotografia pra você? A fotografia em si, entendeu? O registro do momento. O que significa essa foto pra mim, então? Com um pouquinho que eu sei, né? Bem pouquinho que eu sei, de 10 anos é de ver os materiais e tal. É uma foto muito bem tirada, muito bem enquadrada, com uma cor boa. Não tá alterando, o verde tá verde, não é aquele verde meio e meio, né? Que foge um pouco, você vê que é muito photoshopado, né? Eu gosto, eu gosto. Tá bem... tá bem... Tá bonita de ver, tá gostosa de ver esse véu, né? Eu gosto do lance do véu, eu acho bonito. Eu gosto. Tá pegando na mão dela, ele não tá pisando na cauda dela. Isso. Não demonstra um amor do casal. Tá bonito, tá bem romântica a foto. Eu gosto. Isso aí. Tá bem harmônica, eu gostei. Gostei dessas palavras. Gostou? E o que representa a foto pra mim, eu adoro foto, é registro de uma memória. Por mais que fica aqui, aqui esquece, aqui sei lá, você não vê em foto. Foto ativa as memórias sentimentais, né? Isso. Então eu não dispenso foto. Mesmo que você não tenha dinheiro pra comprar um fotógrafo maravilhoso, tire foto. Mesmo... Ah, eu não sei. Tira foto. Tira foto, do jeito que você sabe, né? Não pensa na perfeição. Pensa na foto, porque é registro de uma memória pra vida inteira. Eu acho que foto é pra vida inteira. Eu acho que foto é o sétimo sentido, sabe? Eu sentiria falta. Pra escolher. Ah, escolhe ver, ouvir, comer, né? Os cinco sentidos. Tem o sexto que é a intuição. Pra mim, foto é o sétimo sentido. Ai, que lindo. Porque quando você olha, eu vejo assim, porque eu particularmente gosto, né? Sem álbum, tá digital, não importa. É o momento. Adorei sua resposta, porque eu amo quem ama foto. Ah, eu amo. E eu gosto de ver foto, assim. Eu gosto disso. A pessoa vê a foto. Ah, olha meu álbum. A pessoa passa uma, passa duas, passa três. Dá raiva. Eu não... Meu, olha com amor, com carinho, com atenção. Olha os detalhes, né? É muita coisa naquela foto. É bem legal você falar isso, porque as noivinhas vêm aqui e vão ver o álbum. Elas ficam olhando da forma que você falou. Com amor. E foto por foto, naquela calma. Ver detalhes, né? Isso, detalhes. É isso aí, né? Já vai te inspirando muitas coisas, te ativando sentimentos antigos. Isso, isso aí. Adorei, adorei, adorei a resposta. Ai, que bom. Então é isso aí. E agora, para finalizar, uma mensagem para esta câmera aqui, para os seus queridos clientes. Então, meus queridos clientes. Eu vou mostrar essa foto aqui para vocês. É uma foto muito bonita, que eu gosto muito. Transmite amor, transmite o carisma. Eu costumo fazer umas fotos após a cerimônia. E se você não tiver técnica, se você não tiver conhecimento, se você não souber mexer na câmera manualmente, você não vai conseguir fazer foto boas igual essa. Então, gente, você quer ser um fotógrafo profissional? Estude, estude. Procura no YouTube. Procura no workshop. Além do YouTube, né? De ver esses cursos gratuitos que temos, você tem que especializar mais ainda em cursos técnicos. Isso é muito importante. Porque se você não tiver curso técnico, não adianta. Você não vai conseguir fazer foto boas. E trabalhar com casamento é coisa séria, gente. Não é brincadeira, não. Então, tem que saber. Tem que ter equipamentos bons. E outra coisa, uma coisa muito importante, que hoje, inclusive, eu vi isso na internet, sobre um casamento. Não adianta ir com uma câmera só num casamento. Tem que ter backup de câmera, de pilha, de bateria, de lente. Então, tudo isso, gente. Então, para ser um bom profissional, não tem que ter uma coisa só. Tem que ter várias coisas e procura conhecimento. Isso é. Isso é muito importante. Isso aí. Perfeito. Não basta ter lá 30 mil, 40 mil reais, investir no equipamento maravilhoso, não investir em você, na técnica. Exatamente. É isso aí. Então, é isso. Fechado? Boa vida, sim. Vai para o ar. Só se você se inscrever no canal, eu sei que você já está inscrita. Com certeza. Bom, gente, é isso. Que bacana, né? Que legal. Então, essa entrevista é disponível no YouTube, no Facebook, no IGTV. Obrigada por assistirem. Dá seu like, compartilha. Faça os seus comentários. Se você é fotógrafo e já passou por isso, comenta aqui. Se você é cliente final, quer mais dicas, comenta que a Luciana vai responder. Entra aqui nas redes sociais dela. E segue lá, gente. Ela tem fotos bem, bem surpreendentes. Você me surpreendeu muito como fotógrafa. Obrigada. Em 10 anos, como assessora, não te conhecia. Olha só. E se você tem sugestões de temas, se você tem uma história interessante para contar uma profissão inusitada, uma história engraçada, sei lá. Eu quero saber. Aí você vem aqui e conta para mim. Aqui vai estar aparecendo as redes sociais, tá? Para você seguir. No telefone, WhatsApp, para você entrar em contato. Tá bom? Até o próximo programa. Um grande beijo. Tchau. Posso tomar uma aguinha na minha lente, gente? Ah, é, ó, você viu, gente? Ela é chique, ó. Enquanto eu bebo em copo de vidro, ela tem, ó, de longe nem parece que é copo, né? Que legal, adorei. Toda fotógrafa que se preza tem que ter um copo desse, ó, das bolas. Sou diva, amor.